Fala rapaziada, beleza? Já é dia 9 de agosto De 2021 né Levar o caminhão ali na borracharia né Comprei dois pneus Vamos colocar os dois pneus novos e fazer um rodeio né Tirar pneu, trocar pneu de lugar Tirar pneu de lugar Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Beleza, pessoal? Chegamos aqui. Vamos já mostrar o serviço. É. Vamos botar ali para usar. Porque tem muitos especialistas no YouTube. Aí nós vamos mostrar para eles verem as opiniões, né? Cadê a emenda, brocha? Aqui é a emenda da cobertura certinho, ó. Soltou bem na emenda aqui, ó. A gente está cheinho, ó. Estourou, não. Aí, ó. Como é que está a borracha, ó. Acredito eu que é defeito na cobertura. Ó. Saiu certinho aqui. Soltou bem na emenda. E aí está fofo ainda, né? Emenda mesmo. Olha o tanto de borracha aí, pessoal. Mais de dedo, ó. Aí um disseram que tinha sido freado. Que tinha sido manobra. E está todo perfeitinho, ó. Perfeitinho as outras camadas, ó. Ó. Vamos fazer um serviço aqui. Vai sair. Esse aí vai sair. Aquele de dentro é o aparelho dele. Ele vai sair. Esses dois. Quero dar a dianteira. Vai vir pra cá. Esses dois vai sair. Vai entrar dois zero ali. Puxa os pneus aí. Zero. Mexe na mão dele também? Tá bem. Não é esse aí não. Esse não é zero não. Descada aqui, ó. Olha. Olha esse dois. Zero. Esse câniazão pretão aí, ó. A gente se assenta. Beleza, pessoal. Então é isso aí. Vamos pegar tudo no lugarzinho. Depois eu vou mostrar pra vocês. O mecânico ele vai trocar uma bucha. A bucha do pirante. Olha aí, galera. Nós vamos trocar só o pneu. E aí descobrimos que tem uma balança acabada. Acabou a balança. Aqui é balança. A balança é aqui que ela fica, ó. Olha lá. Uma. Aqui é a balança, ó. Agora vamos botar uma nova. Uma balança dessa aqui, pessoal, era 250 reais. Agora tá 500. Justifica um aumento desse. Agora é 500. Dobrou. Vamos botar os pneus novos. E agora a balança. 500 da balança. Um cento e tanto do pino. Aqui é o pino. É isso aí. Só despesa.